Se for falar de um job que me marcou muito, assim, eu acho que na época que eu tava... Porque tem vários jobs, assim, eu acho que foi muito legal na época que eu consegui entrar pra fazer quadrinho, foi uma coisa, assim, que me marcou muito, assim, tipo, pô, você passa a sua adolescência inteira vendo super-herói e tal, e você poder participar daquilo, né? Hoje em dia eu fico vendo aqueles filmes da Marvel e tal, e sei que um pedacinho ali, eu participei, sabe? É muito, pra mim é muito gratificante, assim. Na época que eu tava fazendo publicidade também. É porque quem faz publicidade nunca tem uma papira tão grande, assim, né? De, sei lá, você sempre tá fazendo trabalho com o cliente, e aí se você tem três opções de trabalho, uma boa, uma média e uma ruim, o cliente sempre vai pedir a ruim. E aí é uma coisa que você tem que, assim, o que eu aprendi fazendo publicidade é que você tem que ter um máximo de desapego, assim. Você não faz pra você, você faz pro cliente, ponto final. Talvez essa seja uma das coisas que faziam todo dia eu pegar, chegar do trabalho, estudar, assim, porque eu tava fazendo uma coisa minha, e pra mim isso é muito importante, eu nunca quis deixar que a arte morresse dentro de mim, entendeu? É, assim, porque, cara, se a arte morreu dentro de você, esquece, sei lá, vai ganhar dinheiro, vai, sei lá, vai mexer com bitcoin, ficar rico, vai fazer outra coisa, porque isso não é pra você, assim, sabe? Porque, assim, a arte, ela não engana, sabe? Você olha um trabalho, você sabe quando a pessoa, ela fez com carinho, quando ela deu, assim, o máximo dela ali. Então a arte, ela acaba sendo muito sincera. Corta! Eu acho que você não tava esperando isso agora, mas é porque, antes de você começar a assistir essa palestra do Quarto Revolutional Conference, eu preciso contar uma novidade. Faz um tempão que vocês pedem pra gente, pra gente fazer uma plataforma online, pra quem não é daqui de Curitiba, poder estudar com a Revolution. E a gente finalmente conseguiu fazer isso, e ela vai ser esse final de semana. É isso. Boa palestra. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni Kozowski. Essa é a Revonal Conference. E eu vou estar falando hoje sobre um pouquinho da minha experiência, da minha experiência em ser um generalista de 3D, né? Então eu vou, querendo ou não, falar um pouco da minha história e o que me levou a eu ser um generalista. Então eu acho que, assim, começa lá atrás, né? Desde quando eu era pequenininho, eu sempre gostei muito de desenhar, assim. Acho que é uma coisa que é inerente, assim, a mim mesmo, sabe? Eu venho de um background de uma família bem simples. Até aquele momento não tinha nenhum artista na família, né? Então desde pequeno me interessei ali a desenhar e tal, não levava muito a sério. Em torno ali dos meus 7, 8 anos, a época que você acaba entrando na escola. Então eu tinha aqueles coleguinhas que desenhavam e tal, achava legal. Sempre tinha aquela disputa, né? Ah, desenhar melhor que ele, não sei o quê. Tinha alguns primos também que desenhavam já, que me inspiraram muito, assim, a começar, né? Eu acho que foi muito coisa da criança, assim, sabe? Da própria curiosidade, né? De, ah, nossa, que legal ele faz, eu quero fazer também e tal. Eu acho que aí começa, né? Começa a desenvolver, assim, esse pensamento artístico e tal. E até os meus 14, 15 anos eu não levava muito a sério. Então quando você acaba chegando nessa época, assim, de adolescência, né? Você começa a se perguntar, né? Será que eu posso tornar isso um trabalho? Seria legal fazer outra coisa e tal? E era uma época que eu tava gostando muito de quadrinho, mas eu via meu desenho e sabia que meu desenho não era tão bom pra quadrinho. Então, sabe, sempre aquela ânsia de tentar melhorar ali, buscar uma... Buscar melhora no desenho, no traço e tal. É uma época que acaba sendo difícil, né? Acaba sendo difícil. Você é adolescente e tal, tá ali, acaba tendo uma cobrança dos pais, fim da escola, né? Você vai terminar na escola, você vai entrar na faculdade, o que eu vou fazer na faculdade, como é que eu vou me sustentar e tal. Então foi uma época um pouquinho difícil ali. E eu acho legal frisar que foi a época que, pelo menos no Brasil, começou a chegar o mangá, assim, né? Começou a se disseminar. E eu, naquela época, fui fortemente influenciado, assim, né? O traço do mangá, as histórias e tal. Esse pensamento ocidental que o mangá trouxe, né? Então acabou me influenciando bastante. Então, no finzinho ali da escola, eu fui lá, prestei o vestibular e tal. E uma decepção, acabei não passando, né? Mas acontece, acontece com todo mundo. Não passei e tal. E o que eu vou fazer agora? Precisa trabalhar, mais um ano. Precisa seguir ali. Aí eu acabei fazendo um monte de coisa, assim. Sei lá, como eu disse, eu vim de um background bem... De uma família bem simples, tal. Então eu tinha que me virar. Sei lá, já tive que entregar panfleto. Tinha que fazer um monte de coisa, assim. Trabalhar em supermercado e tal. É normal, assim. Às vezes você pensa, nossa, o artista é um cara muito, sei lá, endeusado ou coisa do tipo assim. Mas não. São pessoas comuns, né? Você tem que passar por certas coisas pra aprender. Tudo na vida é uma... Acho que traz conhecimento, tal. É uma experiência. Assim, eu não focava muito, talvez. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer com o meu desenho. Eu queria fazer quadrinho, mas... Era uma época que eu sabia que, cara, pra mim não dava, porque o meu desenho não é um desenho pra quadrinho. Não é um desenho tão bom, eu não tenho agilidade e tal. E aí, o que eu fiz foi tentar Belas. E na Belas eu acabei passando, né? Fiz o curso de pintura lá, fiquei quatro anos. E foram, assim, quatro anos maravilhosos. Aprendi muita coisa mesmo. Uma das dificuldades que eu tive é que o curso era tarde, né? Então, questão de trabalho e tal, você tinha que acabar se virando. A minha sorte foi que eu sempre tive o apoio dos meus pais, assim. Desde pequenininho, eles nunca... Eles nunca questionaram o que eu queria fazer. Eles viram que eu tinha... Eu não gosto de dizer talento, assim, porque... Ninguém sabe, começa sabendo desenhar, sabe? Ou fazendo qualquer coisa. Você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. Então, eles viram que eu tinha o gosto pela coisa. E desde pequeno, eles só deixaram, assim, né? Faz aí, se vira, você tá feliz. A gente tá feliz, entendeu? E aí, eu comecei a fazer a faculdade. Não imaginava esse ponto da minha carreira. Sim, eu acho que nem tinha uma carreira ainda, né? Eu tava na faculdade e tal. Mas eu nem... Eu não pensava em 3D. Absolutamente nada. Eu conhecia, eu achava uma coisa o máximo, assim, sabe? Eu lembro de, quando eu era pequeno, ter assistido, sei lá, o Robocop. E aí, aquele vilão do Robocop tinha um... Ele tinha um rosto 3D que tinham feito. E você fala, caramba, isso é 3D, não sei o quê. Mas era uma coisa que, pra mim, não era... Primeiro que não existia um mercado, não conhecia um mercado nem nada, né? Tava muito focado ali em pintura mesmo, desenvolvendo meu desenho artístico. Desenvolvendo desenho com uma visão realmente artística, né? Não era mais nada sobre aquela coisa dos quadrinhos, assim, daquela paixão que eu tive. Eu ainda tinha, né? Não chegava a ler muito quadrinho, assim, e tal. Mas eu sempre tinha aquela coisa, assim. Talvez, quem sabe, no futuro aplicar o que eu tô aprendendo aqui de pintura e tal. Mas tudo que eu aprendi na faculdade ali foi um viés bem artístico mesmo, uma coisa bem clássica. Mas nada mesmo de 3D, nada disso. E aí, eu acho que teve um ponto de ruptura, assim, pra mim. Foi logo no final do segundo ano da minha faculdade que eu fiz, assim, o meu primeiro freela. Ah, legal! Primeiro freela, vou fazer um quadro lá. Era uma sanca, assim, um quadro enorme. Acho que ela tinha uns 3, 4 metros por 2, assim, coisa bem grande, assim. Falei, ah, não tinha muita experiência. Assim, eu tava aprendendo a pintar ainda ali. Eu conseguiria fazer e tal. E aí, quanto cobrar, não sei o quê. Cobrei um valor X lá. Já tinha feito uma planilha pra ver quanto tempo que eu ia levar. Ia levar alguns meses pintando. Pintura óleo, demora pra secar, não sei o quê e tal. E aí, eu fiquei 4 meses pintando aquele quadro. Consegui fazer. Peguei aquela grana, assim, muito orgulhoso do que eu tinha feito. E aí, eu consegui comprar com essa grana o meu primeiro computador. E aí, cara, primórdios da internet ali. Foi aquele ponto que fez eu ir pra questão digital, assim. Que me abriu a mente de uma maneira completamente diferente. Meu ponto de vista com relação à arte, assim, acabou mudando ali. Até, assim, é uma coisa banal hoje em dia, né? Você tá vendo a gente pela internet aí. O acesso é muito mais fácil. Mas eu acho importante lembrar você que, pelo menos na época que aconteceu isso pra mim, que era em torno, sei lá, de 2007, 2008. Na verdade, não, 2006, o cenário da internet no Brasil era outra coisa, né? Era uma internet de escada e tal. Você tinha que esperar até meia-noite pra poder acessar e que negócio... Você queria abrir uma página da internet, demorava um monte. O acesso era ilimitado. Mas com isso, cara, me abriu, assim, um universo completamente diferente, assim. Me abriu as portas do conhecimento mesmo. E aí, com meu computadorzinho lá, né? Um SEMPRO 2.800. Se você conhece esse computador, você é um pouquinho velho já, igual eu. Eu comecei, basicamente, entrando em fóruns ali. Eu acho que o primeiro software 2D que eu baixei... Eu primeiro usei o Pint, que era uma coisa que já vinha com o Windows ali, né? Mais basiquinho mesmo. E aí eu tinha um amigo que ele me apresentou uma coisa chamada Manga Car. Que eram carrinhos feitos com pixels, né? Era uma pixel... Hoje em dia é conhecido como pixel art. Mas na época ali, cara, eu nem sabia o que era pixel art, nada. Estava fazendo os carrinhos ali. Baixei o Photoshop. Foi com essa pixel art que eu acabei aprendendo o Photoshop, né? Como lidar com ele. Como é que funcionam as camadas e tal. E tudo no Brute Force ali. Todo dia eu ia lá, né? Depois da faculdade. Tinha um tempinho e tal. Eu ia lá e ficava fazendo meus carrinhos ali, postando os fóruns, tendo feedback, aprendendo técnicas novas e tal. E aí depois disso eu comecei a fazer uma coisa chamada que era tuning virtual. Você pegava um monte de foto lá, né? Pegava aqueles carros, tunava eles ali, desenhava, pintava. E aí nisso eu começava a entender um pouco da ilustração e tal. Tudo feito com mouse ainda, né? Não tinha tablet nem nada. Então, pra vocês entenderem o quão grande era a ânsia de fazer, né? Eu não deixava que nada me impedisse naquela época. Eu tinha o objetivo que era fazer alguma coisa ali. Eu ia fazer a qualquer curso, não importa se era com mouse, se eu tinha tablet ou não. Eu lembro que nessa época, assim, eu ainda tava na faculdade. E aí apareceu, alguém tava precisando, é, acho que na época, é, exatamente. Eu tava, um professor chegou e falou, ó, vai ter um evento, vocês vão fazer umas caricaturas lá. Quem souber tal, cara, eu não sabia absolutamente nada de caricatura, mas eu sabia desenhar. Eu falei, cara, eu vou aprender, vou fazer porque eu quero ganhar um dinheirinho lá, né? Eu vou no evento e tal. E aí eu fiz as caricaturas e eu achei tão interessante, tão legal, tinha ficado tão legal assim, que eu peguei, escaneei ali e tal, comecei a pintar com mouse mesmo, assim, uma coisa absurda, sabe? Tentava usar da maneira que dava ali e até acabou saindo um resultado interessante, né? Feito com mouse. E um pouquinho antes de eu terminar a faculdade, eu tinha feito um outro freela, fui pra um lugar trabalhar lá. E aí no fim do pagamento, o cara falou, ó, tinha comprado um tablet lá, né? É, bem simples, um tablet bem simples. E, pô, você não quer pegar esse tablet aqui também, como forma de pagamento? Fala, pô, legal, né? Já tinha usado ali, foi da hora, vai mudar bastante o meu trabalho. E aí eu peguei esse tablet e comecei a trabalhar mesmo, a tentar desenhar ali. Claro, era difícil, né? Eu tô muito acostumado com o papel ali, mas eu consegui ver todo o potencial que tinha ali essa parte do digital, né? Você ter tinta ilimitada e tal, meu Deus, o Ctrl Z, o que é o Ctrl Z, gente? É a melhor coisa que existe, né? É uma maior facilidade. E aí comecei a desenhar e tal, nada muito complicado ali. Comecei a conhecer alguns fóruns também que estavam começando na época sobre concept art. Gente, eu não sabia absolutamente nada desses nomes, essas nomenclaturas malucas que existem e coisas do tipo. E comecei a aprender nessa época, olhando ali e tal, entendendo, tentando entender, né? Achando que tava entendendo alguma coisa. E aí chega aquele momento que você tá terminando a faculdade, né? O que que eu vou fazer? Cheguei lá no meu quarto período, tava acabando, 2008 e tal. Acabei a faculdade, o que que eu vou fazer? E aí você meio que cai no limbo, assim, né? Porque você tá acostumado ali, todo dia, pra faculdade, você tem seus afazeres e tal. E agora, de novo, você vai precisar se manter, você vai precisar ganhar dinheiro. E agora, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu já tinha descoberto que eu não ia me tornar o pintor, né? Foi uma coisa que anos antes ali eu acabei vendo, que não é na minha área, é uma área muito difícil e tal. Como é que eu ia me manter? Eu sempre tive a coisa do quadrinho, né? Então começou lá atrás, e aí eu pensei, bom, comecei a pesquisar e tal, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? E descobri que dava pra ser agenciado pra fora, pra você ser um quadrinista e tal. Mas aí eu caí naquela mesma coisa. O meu desenho é um desenho artístico, meu desenho não é um desenho pra quadrinho. Eu não tenho velocidade, eu não sabia decupagem direito, né? Eu tava aprendendo, eu tava estudando, mas eu sabia que eu não ia conhecer. Quando eu botava, eu acho que é uma coisa que eu tenho desde pequeno, assim, eu acho bom ter uma visão do quão capaz você é no momento que você tá. Então naquele momento eu sabia que não dava pra mim, não era aquilo. Mas eu sabia pintura, pô, passei quatro anos estudando pintura. Então eu vou aplicar isso, eu poderia ser um colorista de quadrinhos. Legal, então eu entrei no site lá, falei, bom, eu queria ser agenciado, blá, 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 blá. Então, ó, faz o teste aqui, quatro, três páginas ali, algo do tipo. E aí eu falei, ah, boa, legal, vou arrasar, cara. Quatro anos pintando aí diretão. Cara, as páginas ficaram horríveis. Horríveis, horríveis, horríveis. Aí eu descobri que eu não sabia pintar quadrinhos. Sabia, era uma coisa completamente diferente. Não tinha nada a ver com pintura clássica. A maneira de você trabalhar as cores eram totalmente diferentes ali. E aí, de novo, o que eu vou fazer, né, cara? Aí eu parei, sabia que eu queria fazer aquilo, então vou ter que estudar. Aí foram lá três ou quatro meses que eu foquei muito nisso, comecei a estudar. Comecei a ver a maneira como os coloristas de quadrinhos trabalhavam o quadrinho, como eles usavam as cores, né? Tudo pra passar sensações, né? Sempre eu acabei descobrindo que tudo tinha um porquê, né? O fato de eu ter aprendido a pintar na faculdade me ajudou muito, né? Esse viés artístico, porque daí eu começava meio que fazer um paralelo entre o quadrinho e a pintura. E aí eu conseguia entender como esses pintores de quadrinhos pintavam, por que eles pintavam. E aí depois de quatro meses eu fiz de novo o teste lá e felizmente acabei passando. Fiquei muito feliz na época lá. E aí eu passei, eu já comecei direto a ajudar um outro artista, né? A editora era Dynamite Entertainment, acho que eles estão no mercado até hoje. Eu comecei ajudando esse artista fazendo uma revista chamada Jungle Girl. E depois esse artista saiu e eu acabei fazendo o resto dos três números. Acho que eram os três números que tinham pra ser feitos ainda. Foi uma experiência bem bacana. Ela era ilustrada por um outro brasileiro, né? Adriano Batista. Foi assim, foi fascinante. Logo após eu comecei a também ajudar esse outro artista com algumas revistas da Marvel ali também, né? Então na Marvel eu acabei colorindo uma série chamada Thunderbolts, né? Fiz vários, vários, vários episódios ali. E aí já tava mais de um ano trabalhando com quadrinho e tal. Quando eu comecei, quando eu consegui pegar alguns trabalhos pela DC ali, eu acabei fazendo acho que Liga da Justiça, acho que dois números talvez, não lembro direito. E foi bem bacana. E aí assim, depois de um ano e meio trabalhando com quadrinhos, eu falei, ah, assim, eu tava trabalhando com quadrinhos, mas eu não tava só trabalhando com quadrinhos, né? O ritmo pra você fazer quadrinho é bem frenético, sabe? Então tinha semanas que era puro trabalho, até de madrugada e tal, porque você tinha, sei lá, cada página de quadrinho aí são 22 páginas. E aí o quadrinista é o cara que se ferra, porque na cadeia de fazer quadrinhos, você é o último, entendeu? Então se os caras vão atrasando, ah, o desenhista atrasou, tal, o outro atrasou ali, e aí o seu prazo era comido e você, né, nego se vira. Então acabava sendo uma coisa um pouco até estressante, assim, por o fato de você não ter tanto tempo, assim, e querer produzir algo bom, às vezes você não tinha tempo, não tinha como pintar tão bem, assim, né? Não que ficasse ruim, mas você sabe que você sempre pode dar um a mais ali. E aí nesse meio tempo eu não tinha parado de estudar. Então essa coisa de fazer quadrinhos era bem corrida ali, eu não tinha tanto tempo livre, mas às vezes sobrava um tempo, sabe? E nisso, assim, o meu fascínio por desenhar, ilustrar, sempre foi muito grande e tal, e nesse meio tempo eu pegava e ia estudar a ilustração ali, ia fazer as coisas, ia entender como é que funcionava esse mercado, essas nomenclaturas, como eu disse, que eram coisas que eu não sabia direito. E aí os fóruns começavam a florescer, né? Mas eu não cheguei, assim, meu inglês nessa época não era tão bom, assim. Então eu tinha meio que medo de postar nos fóruns e tal. É por isso que eu acho que é até importante quem quer entrar nessa área começar a estudar inglês, porque se você não sabe inglês, é uma porta que se fecha pra você. E querendo ou não, o mercado, pra quem fala inglês, é muito maior, sabe? E aí eu não tinha esse conhecimento, ia lá, não entendia muito bem, não conseguia absorver aquele conhecimento daqueles fóruns ali, da galera que tava postando. Mas eu postava em fóruns brasileiros, tinha, sei lá, um certo destaque, mas eu nunca fui, talvez, assim, iludido pelas pessoas falarem, ah, você desenha muito bem e tal, não sei o quê. Mas eu sempre olhava o meu trabalho e falava, cara, eu posso melhorar, eu sei que eu posso melhorar, eu vou estudar, vou melhorar, ainda não tá bom, ainda não tá bom. Isso até hoje é normal. Acho que pra artista é normal. E aí nesse meio tempo eu falei, cara, quadrinho, talvez não seja isso que eu queira fazer, né, pra minha vida e tal. E nisso foram dois anos trabalhando com quadrinhos, aí eu falei, ah, parei, não vou fazer mais quadrinhos. Quero fazer ilustração porque eu acho que eu posso dar mais pra ilustração, né? Pra mim não era suficiente eu pegar a arte de um artista e só colorir ela, né? Nos quadrinhos tem muito disso. Quem conhece um colorista nos quadrinhos, né? Uma coisa do ego também, né? O artista sempre tem ego, né? Então, pô, eu pego coisa do cara, me esforço, mas quem leva os créditos são outras pessoas. Puts, né, quero ter meu espaço no mercado e sei que eu posso mais. E aí, desenhando e tal, fazia minhas ilustrações, postando nos fóruns. Então eu tinha me decidido que eu ia virar um ilustrador, tinha descoberto a concept art há pouco tempo. Fui lá e comecei a... Na época acho que estavam surgindo esses sites de emprego ali e tal. Eu comecei a postar portfólio e tal, uns portfólios online ali. E por acaso uma pequena produtora aqui de Curitiba acabou vendo o meu trabalho, né? Uma coisa que eu tinha, que eu acabei de não falando, mas que eu tinha feito, que eu achava interessantíssimo na época, era chamado matte painting, né? Você pegar aquelas imagens ali pra fundos de filme e tal. É uma coisa bem antiga, já era feita muito antes do digital e tal. Artistas que pintavam a mão ali. Então eu tinha feito algumas imagens e aí uma dessas imagens chamou atenção. Uma dessas produtoras me chamaram pra fazer alguns curtas-metragens com eles aqui, fazer essas matte paintings aí, ajudar eles. E aí eu tava meio que nesse período, eu já tava meio que olhando coisas de 3D e tal, mas nunca havia imaginado uma possibilidade. Achava interessantíssimo na época, né? Porque querendo ou não, vendo esses fóruns de ilustração e tal, sempre tinha alguma parte de uma galera que fazia 3D ali, daí eu olhava, pô, legal, interessante, mas não... Pra mim não era uma realidade, assim como anos antes fazer quadrinhos ou qualquer outra coisa não era uma realidade. E aí eu lembro que uma época, mais ou menos nesse período, eu me senti muito frustrado porque eu tentei instalar um software 3D lá e a minha máquina, cara, não dava, era uma máquina muito velhinha ali, eu só me frustrei e tal, eu falei, ah, bom, vou comprar uma outra máquina. Aí comprei uma outra máquina ali e fazendo ilustração e 3D junto e aí fazendo alguns freelas e tal, comecei a aprender devagarzinho. Era uma época bem difícil pelo fato de você ter que aprender por você mesmo, assim. Não tinha tanto tutorial como tem hoje em dia. Hoje em dia, gente, é muito fácil. Você abre aí a escola, o canal da escola, por exemplo, o YouTube, você chega lá, tem um monte de vídeo lá. Você só não aprende, só não começa se você não quiser, sabe? Porque tá tudo mastigadinho ali e nessa época, gente, não tinha nada. Você ia caçar em forno, assim, você não achava nada. E era um negócio, você abrir o software, você fuçar até você aprender e descobrir ali, errar um monte. Nisso eu acabei, nessa produtora, trabalhando em dois curtas-metragens, né, de animação, um curta 3D, chamado Dona Miroca e Seu Cuco Caduco, e um curta de animação 2D, chamado Menino Bonita e o Laço de Fita, né? Nos dois eu acabei fazendo a arte, né? No de 3D, aí eu já tava com um pezinho ali, já tava começando a entender um pouco mais de modelagem e tal, já começava a me tornar esse generalista, né? Porque o que que, afinal de contas, é você ser um generalista no Brasil, né? A nossa indústria tá crescendo muito, mas ainda generalista, assim, ao meu ponto de vista, é o cara que tá lá pra fazer qualquer coisa, sabe? É o pau pra toda obra, assim. Precisa fazer um matte paint, o cara vai lá e faz. Precisa fazer uma iluminação, o cara vai lá e faz. Precisa fazer um render, ele faz. Não é tão diferente no mercado lá fora, né? Mas o nosso mercado acaba não tendo coisas tão específicas. E aí, fazer esses dois curtas me trouxe um outro ponto de vista, assim, com relação ao meu trabalho, ao que eu queria fazer, né? Essa paixão pelo 3D, assim, foi pra mim avassaladora, porque da mesma maneira que alguns anos antes eu vi que eu poderia dar mais com a ilustração, o 3D me mostrou que eu poderia dar mais ainda, né? Eu conseguiria ter resultados ainda melhores do que eu tava esperando. E nisso eu notei que eu aprendi a modelar ali, utilizar a ZBrush e tal, tinha acabado também a me ajudar a ver o meu desenho de uma maneira espacial completamente diferente, né? A poder trabalhar ele. Mas aí eu tava bem focado, eu tava fazendo bastante 3D e tal, estudando muito, né? E não faz tanto tempo, né? Quando eu paro pra pensar aí, eu tinha começado com em torno de 26, 27 anos, né? Hoje eu tô com 33. E é muito rápido, sabe? Em 5 anos, assim, o mercado, ele mudou completamente. Coisas que a gente não tinha aqui no Brasil, a gente tem. Até a gente parar pra pensar, esse ano, o Brasil, acho que foi talvez um dos melhores anos relacionado à animação ali, né? Que é uma área que eu atuo hoje em dia. Além de dar aula na escola aqui, né? A gente tem uma pequena produtora, a gente tá fazendo animação. Então, todo esse conhecimento que eu tive acabou ajudando ali. Então, o que que eu fazia na época? Se precisava modelar alguma coisa, eu ia lá e modelava, talvez orgânico, né? E querendo ou não, como é que se forma um generalista, né? A gente não tem uma escola de generalista no Brasil. A minha experiência, como eu disse, foi mais de necessidade. Você tem um problema, você precisa resolver esse problema, e aí entra o generalista que vai aprender a resolver esse problema. Ele vai fazer ou ele já sabe. No meu caso, eu precisava fazer alguma coisa, eu ia lá, estudava, e até eu conseguir realizar ali. Então, eu fiquei trabalhando nessa pequena produtora, aí eu saí, né? E aí eu trabalhei com publicidade também, numa outra produtora. Trabalhei por três anos, que é um mundo completamente diferente, né? Eu nunca gostei, assim, nunca me sentia à vontade em trabalhar como freelancer, né? Pelo medo de não conseguir trabalho e tal. Então, eu sentia que, pra mim, era muito importante ter uma estabilidade financeira, que nesses três anos eu acabei tendo ali, né? Mas, assim, eu trabalhava, chegava em casa e ia estudar. Trabalhava, chegava em casa e ia estudar. E ia melhorar meu 3D e aprender, focando ali, me imaginando sempre em melhorar o trabalho e tal. E é só isso, era melhorar meu trabalho. Eu não tinha muito foco de, ah, eu quero... Eu nunca tive isso, eu quero trabalhar, sei lá, na Disney ou na Pixar ou qualquer outra empresa. Pra mim, nunca foram as empresas, mas sempre a minha arte, assim, sempre o foco foi melhorar a minha arte. Então, pra mim, nunca foi um sonho, assim, claro, eu acho super legal, valeu. Se eles me chamassem em dia, com certeza iria. Mas a ideia era sempre melhorar o trabalho, assim, sempre fui apaixonado pelo meu trabalho. Essa área de publicidade também é uma área que ela é bem corrida, né? Essa produtora que eu trabalhei, que eu fiquei três anos, eu, basicamente, como eu tinha muita experiência de 2D e já tinha uma certa experiência com 3D, eu meio que ficava nessas duas áreas ali, né? Então, se tinha alguma animação de alguma coisa, era eu que ia lá fazer e tal. E, ah, precisava fazer um... rigar alguma coisa simples? Você ia lá, estudava e fazia esse rig ali e tal. Aprender softwares também, na época que eu cheguei lá, eles utilizavam outro software, né? O conhecimento que eu tinha, na época, era de Maya e ZBrush, só que na produtora eles estavam usando um software chamado Lightwave. E aí eu não conhecia nada de Lightwave ali, mas aos pouquinhos, aos pouquinhos eu fui fazendo, mexendo, fazia uma animação, fazia um rendering, entendi o software e tal, até atingir uma certa proficiência ali nele, né? E aí, o ponto de vista, assim, eu acho que é muito mais um ponto de vista sobre o mercado, assim, né? Eu acho que eu não sou nenhum especialista sobre o mercado de generalistas no Brasil, mas é uma área que ela cresce muito, o 3D, nos últimos anos, a demanda tá sendo bem maior, assim, e se você quiser aprender, eu acho que é uma coisa válida, assim, acho que todos acabam tendo seu espaço e são empresas diferentes, com propostas diferentes, algumas trabalham com publicidade, com essa crescente, esse afloramento de animação no Brasil, né? Então, já tem empresa que tá trabalhando só com animação, né? Já tem foco. A gente tem área de games, né? Falando de generalistas 3D, né? Tem muita coisa de game acontecendo, muita coisa de cinema. E isso, gente, é em 3 anos, assim, sabe? Tem uma virada completamente diferente, assim. E daqui a 5 anos o mercado vai estar muito maior, né? A gente vive uma época que é uma época de crise, mas pra essa nossa indústria, felizmente, a gente não tem crise, né? Graças a Deus. Então, é uma área que cresce, a gente consegue exportar pessoal também, né? Lá fora os brasileiros são super conhecidos, até porque o nosso mercado ali é um mercado difícil, né? Porque ser generalista no Brasil significa que você vai ter que estudar muito. Querendo ou não, você vai ter que estudar porque você vai ter que ser pau pra toda a obra ali. É diferente de, sei lá, você trabalhar numa dessas grandes empresas de VFX em outro país, porque lá acaba sendo muito focado, assim, sabe? Não é... Talvez a exigência... A exigência é grande, assim, mas é uma exigência que é diferente do Brasil, assim. No Brasil você não vai... Você precisa pegar um job lá, você não vai ficar perdendo muito tempo não, cara. Se vira porque senão alguém vai pegar seu job. E esse mercado é um mercado que ele cresce, eu acho que tem espaço pra todo mundo. A dica que eu posso dar é... Estudem bem, tenham calma, né? Nunca é tarde pra começar. Eu, assim... Eu poderia dizer que eu comecei tarde, mas eu não acredito nisso, entendeu? Eu não acredito que foi tarde pra mim. Eu acredito que foi o momento certo pra dar o start na minha carreira ali de 3D. Você, talvez, não espere, não existe essa coisa de você esperar, né? Ou passou meu tempo e tal. Não, não existe. O momento é agora, se você começar, tá valendo. Os artistas são pessoas. Todos nós temos problemas, isso é verdade, isso é um fato. A sua origem não vai indicar seu fim ali, né? Você pode, sei lá, ser rico e fazer 3D, ser pobre e começar a fazer 3D. Não tem importância nenhuma, ninguém vai ligar pra isso. Mas se você tem o sonho, eu acho que é importante você continuar. Batalhar, porque pode não acontecer em um ano, pode não acontecer em dois anos. Mas, com certeza, uma hora vai acontecer pra você, assim como vem acontecendo pra mim. E, bom, arte sempre em primeiro lugar, sabe? Acho isso é o mais importante. Bom, pessoal, queria agradecer a vocês por terem assistido a palestra. Espero que tenha ajudado vocês, em qualquer sentido que seja, né? Tenha motivado vocês aí a continuar o trabalho de vocês, ou começar o trabalho pra quem tá começando, né? Fiquem ligados nas outras palestras do Revonal Conference. Compartilhem a página. E é isso aí, gente. Obrigado, até a próxima.